Fala, meu aluno! Sejam todos muito bem-vindos à nossa revisão de véspera para o concurso da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Pernambuco. Isso mesmo! Professor Luciano, começando aqui as lições, os últimos ajustes para a maravilhosa prova que vocês vão ter amanhã, tá bom? Nesse maravilhoso concurso. Professor Luciano vai trabalhar aqui arquivologia. Claro, com certeza você está preparado, você com certeza fez o curso com a gente, está mais que preparado, então hoje é dia da gente passear por aqueles temas que potencialmente serão cobrados amanhã, tá bom? E eu separei as questões que potencialmente, com base em provas anteriores, serão cobrados amanhã na prova de vocês. Então muita calma nessa hora, tá? É o momento da gente relaxar, rever os principais pontos e chegar muito bem amanhã para fazer uma excelente prova, tá bom? Bom pessoal, então vamos lá. Professor Luciano aqui começando as aulas, tá? As lições de arquivologia, aquele toque final para que nós possamos mais uma vez chegar a 100% e arrebentar amanhã na nossa prova, tá? Vamos embora. Aí nós temos a arquivologia que nós vamos trabalhar, beleza? E aí eu quero já começar numa primeira questão, uma primeira questão bem emblemática, que é bem tranquila, mas não pode esquecer isso amanhã na prova, tá? Veja, acerca dos aspectos da arquivologia, julgue o item que se segue. Ok. Ofício é um exemplo de tipo documental. Pessoal, muito cuidado, que a gente tem que, não pode confundir a espécie de documento com tipo documental. Legal? O que é isso, professor? Quando eu falo em espécie, espécie. Quando eu falo em espécie de documento, eu estou falando, por exemplo, de um ofício. Eu não estou falando da sua função. Quando eu falo em espécie, eu posso dar, exemplo aqui, o próprio ofício. Eu posso dar, por exemplo, também um memorando. Eu posso pegar, por exemplo, aqui uma circular. Então, quando eu pego o ofício, memorando e circular, eu tenho que chamar de espécie documental. Então, ofício não é tipo documental. Ofício é o quê? Espécie. Espécie. Tá bom? Então, espécie, você vai associar a palavra o quê? Nome. É o nome daquele documento. E quando a gente fala de documento, claro, você sabe que o documento é igual a informação, tá bom? Mais o suporte. Legal? Informação mais suporte. Show de bola, professor. Até aqui, tudo bem. Sem dificuldade nenhuma. Entendi. Agora, o que seria o tipo documental? O tipo documental é quando eu tenho uma espécie com a sua função. Lembra que nós trabalhamos isso aqui no decorrer do nosso curso? Pois é. Então, veja, quando eu falo em tipo documental, eu estou tratando o quê? Eu estou tratando da espécie, vou colocar aqui, ofício, mais a sua função. Vou colocar aqui, ofício, ofício, de comunicação. Pronto. Ofício de comunicação. Ou então, ofício do gabinete. Vou pegar aqui, ofício de comunicação, ofício de comunicação do gabinete. Pronto. Então, aqui eu já tenho o tipo, pessoal. E o macete que eu sempre falo para vocês aqui, tipo de documento, eu tenho que ter o nome mais o sobrenome. Pronto. Você não esquece mais nunca, tá? Nome e sobrenome. E aqui eu tenho o que chamamos de tipo documental. Beleza, pessoal? Então, a primeira proposição está errada, porque quando eu falo em tipo documental, eu preciso da espécie e da função. Da função que vai ser desenvolvida. Eu preciso aqui, ó, do tipo, eu preciso da espécie mais da função. Tá bom? Espécie mais da função. Item errado. Para ser tipo documental, não basta a espécie, que é o ofício. É preciso ter a função. Maravilha. Show de bola. Você aprendeu agora, né? Se não estava ligado aí na sua mente, você agora aprendeu a questão do tipo documental. É diferente da espécie. A espécie é somente o documento ali, isoladamente, sem a sua função. O tipo documental, ele é consubstanciado com a definição de sua espécie e a sua função. Legal, pessoal? Então, por exemplo, relatório. Relatório é uma espécie. Relatório de atividades. Opa! Relatório de atividades. Ali eu tenho um tipo documental, porque eu tenho uma espécie, que é o relatório de atividades, que vai ser a função. E por aí vai. Questão de número dois. Vamos lá. Questão de número dois. Fala assim. Acerca de aspectos diversos da arquivologia, julgue o item a seguir. A legalização da digitalização de documentos extinguiu a legislação sobre microfilmagem de documentos. Pessoal, vamos lá. Claro que nós temos a legalização da digitalização dos documentos. Quando a gente fala de digitalizar um documento, nada mais é do que você trazer um documento no seu estado físico para o estado eletrônico, tá bom? Então, a digitalização é uma realidade no nosso país. A ideia é que com o procedimento de digitalização, a gente tem uma diminuição da massa documental. Então, quando eu falo em digitalização de documentos, eu estou falando, nada mais nada menos, do que pegar o documento em estado físico e trazer para o eletrônico. Legal? Maravilha. Agora, claro, pessoal, que existe o processo de microfilmagem. O que é a microfilmagem, professor? É um processo de gestão documental em que, a grosso modo para que você possa entender, eu vou retirar várias fotografias e vários documentos e colocar em microfilmes. É um procedimento lento, é um procedimento caro, porém é um procedimento também que é utilizado hoje nas grandes instituições. Então, a existência da digitalização não vai elidir, não vai afastar o processo de microfilmagem, não. Então, quando eu falo em digitalização, eu estou falando em processo que é atual, em processo que vai se dar uma conotação eletrônica para aquele documento que está no estado físico, mas ele não vai afastar a incidência do procedimento de microfilmagem. Coexistem. A existência de um não afasta a existência de outro. Então, veja o que foi que a questão falou aqui. A legalização da digitalização de documentos extinguiu. Não, pessoal, não extinguiu, não. A legislação sobre a microfilmagem de documentos. Item errado, nós continuamos tendo a nossa legislação de microfilmagem, inclusive com lei e decreto. Bom, então está aqui. A legislação sobre microfilmagem não foi extinta. Algumas vezes, na organização, é necessário alterar o suporte da informação, ou seja, por necessidade de mais segurança, por desenvolvimento tecnológico. Assim, a digitalização e microfilmagem são duas dessas atualizações feitas nos documentos de arquivo. Legal? Então, ainda coexistem. Questão de número 3. Então, você viu aí, né, questãozinha referente à microfilmagem. O CESP costuma cobrar bastante microfilmagem. Então, tem que ficar atento com esse tema. Eu trouxe questões aqui de microfilmagem, que é importante você ficar atento a esse tema, tá? Então, veja. Acerca dos aspectos diversos da arquivologia, julgue o item a seguir. O documento intitulado relatório, então, ó, intitulado relatório, é um exemplo de tipo documental. Claro que não, pessoal. Claro que não. Lembra que eu falei que no tipo documental nós temos que ter o nome mais o sobrenome? Mais o sobrenome? Pois é. Eu preciso ter o nome e preciso ter o sobrenome. Diferentemente do relatório. Na verdade, o relatório isoladamente considerado, ele é uma espécie. Espécie. Nós aprendemos que no tipo documental eu preciso ter a espécie mais a função. Relatório de atividades. O correto seria, né? Por exemplo, relatório de atividades. Pronto, aqui eu tenho um tipo documental. Claro, nossa assertiva está o quê? Errada. Questão 3, marque aí, questão errada, porque você tem que associar tipo documental com nome e sobrenome. Espécie, somente o nome. Quando eu falo em sobrenome, vocês têm que lembrar que eu estou falando da função do documento, tá, pessoal? A função do documento também é importante para que nós possamos ter em mente aqui a ideia do tipo documental. Superando isso, vamos lá para a nossa próxima questão. Então, está aqui, ó. A espécie só tem nome. Exemplo, relatório. Dentre outros exemplos de espécie. Pode ser um boletim, pode ser carta, pode ser certidão, filme, foto, ata, certidão. Então, tudo isso aqui, galera, eu tenho que chamamos de espécie. Agora, tipo, eu tenho nome e sobrenome. Exemplo, relatório de controle. Relatório de gestão. Relatório de atividade, tá bom? Boletim de ocorrência, vai ser tipo documental, porque o tipo eu preciso ter o nome e o sobrenome. Maravilha, superamos questão 3, tá? Vamos agora resolver a questão de número 4, tá bom? Muita atenção, vamos lá. Fala assim, ó. Acerca da gestão de documentos, protocolo e funções arquivísticas, julgue o próximo item. Os metadados do documento de arquivo são elementos que servem ao registro no protocolo. Pessoal, metadados, isso cai bastante, tá? A sua banca examinadora costuma cobrar bastante a questão do metadados. E aqui eu já quero trazer para vocês o que significa metadados para DBTA. Então, veja, primeiro eu quero que vocês entendam aqui, ó, esse esqueminha aqui. Vem comigo aqui, ó. A DBTA, que é o Dicionário Brasileiro de Tecnologias Arquivísticas, ela vai dizer para a gente o que significa metadados. São dados estruturados e codificados que descrevem, olha aí, ó, que descrevem e permitem acessar, gerenciar e compreender dados ou preservar outros dados ao longo do tempo. Então, quando eu falo em metadados, eu estou falando de dados daqueles documentos que estão consubstanciados no arquivo. Então, cada documento que adentra no arquivo, ele tem um dado, ele tem a sua informação. Por exemplo, informação relevante, né, para que eu possa identificar. Então, se eu faço um arquivo de documentos que são advindos de uma instituição, eu posso separar, por exemplo, por natureza do arquivo. Vou colocar aqui só os ofícios. Do ladinho, vou colocar aqui os memorandos. Desse lado aqui, eu vou colocar as cartas convites. Desse outro local, desse outro local. Então, veja, eu posso estar arquivando a depender das informações que cada documento tem. Então, quando eu falo em metadados, eu estou falando da identificação dos documentos dentro do arquivo. Informações que serão necessárias para que eu possa fazer um bom gerenciamento, compreender os dados e preservar outros dados ao longo do tempo. Ele vai servir para descrever o tipo de documento que é necessário para que eu possa localizar naquele arquivo. E, claro, vai permitir o acesso. Então, se você parar para observar, nós temos aqui, ó, metadados. São informações que descrevem as características do arquivo, que permitem o acesso daquele arquivo, que facilita o gerenciamento e compreender aqueles dados. Tudo isso acontece onde, professor? Esses metadados. Pessoal, quando eu falo da gestão documental, você lembra que nós tratamos aqui, né, do macete PUD. Vai ser o quê? Nós temos a fase de produção, a fase de utilização, né, o protocolo acontece aqui. É exatamente aqui onde tem também a fase de registro, em que o documento, ele entra na instituição através do protocolo. Ele vai ser classificado e registrado e depois arquivado, tá? Aqui ele está na fase ainda de, naquela fase que nós chamamos de fase corrente. na fase corrente e depois ele vai para a destinação, momento em que acontece a avaliação para que eu possa definir o destino dele, tá? Para que eu possa definir o destino daquele documento. Se tiver valor secundário, ele vai para a guarda permanente. Se não tiver, ele vai para a eliminação, tá? Eliminação. Então, a grosso modo é que nós temos as fases da nossa gestão documental. Então, veja, o que que é, o que que é, onde serão utilizados os metadados? Pessoal, os metadados são utilizados aqui na fase de protocolo, ou seja, na fase de utilização dos documentos, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, vou até marcar aqui, ó, é na fase da utilização, em especial no protocolo, tá? Que eu vou realizar as atividades de registro, em arquivos correntes, e que eu vou utilizar o que? Os metadados. Legal? Beleza? Então, veja, que a fase documental, a fase de gestão documental, ela se resume basicamente nessas três. Isso você não pode nem sonhar em esquecer. Você não pode nem sonhar em esquecer a prova, porque vai, você vai utilizar não só para resolver as questões de arquivologia, mas também para entender e resolver outras questões de arquivologia, mas fora da gestão. Então, é como se fosse a base da gestão, né? A base do conhecimento da arquivologia. Você tem que conhecer quais as fases da gestão documental. As fases dessa gestão começam desde a produção do documento. A produção do documento, em que eu vou fazer uma racionalização, buscando diminuir pouco, diminuir a produção de documentos de uma instituição, diminuindo massa documental. Então, a gestão de documentos começa ali. Depois eu vou para a utilização, que é efetivamente o protocolo, em que tem o registro, em que tem a entrada de documentos, a saída de documentos, que é a expedição. Então, tudo aquilo acontece no protocolo, no arquivo corrente. Depois que ele passa do arquivo corrente, ele vai ficar ali aguardando. Ele passa a ser um arquivo intermediário, na fase de destinação, em que ele vai ficar aguardando a sua definição de destino. Ou ele vai para a guarda permanente, se tiver valor secundário, que são valores históricos, que são valores probatórios, valores informativos. Ou então, se ele não tiver valor secundário, ele vai para a eliminação, utilizando aqueles elementos ou instrumentos de definição, que é a tabela de temporalidade ou plano de classificação. Então, aqui, vocês têm que lembrar que metadados é exatamente, tá bom? Metadados é exatamente utilizado na fase de protocolo, na fase de utilização da gestão documental. Legal? Beleza. Então, vamos lá aqui na questão, ó. A questão fala assim, os metadados de documentos de arquivos são elementos que servem, tá? De ao registro. Isso mesmo, pessoal. No protocolo, perfeito. São elementos que servem, né? É aquilo que vai caracterizar, é aquilo que vai caracterizar no protocolo. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, aqui, ó. Registro, né? No protocolo. Em que fase? Na fase, na fase de utilização. Na fase de utilização. Beleza, pessoal? Então, o item está corretíssimo. Maravilha, maravilha. Exploramos bastante aqui. E aqui nós temos o protocolo, né, pessoal? O protocolo acontece em se tratando de arquivo corrente. O protocolo acontece na fase de utilização da gestão de arquivos, como nós vimos aqui. Mais uma questão. Vamos lá. A questão de número 5 fala assim, ó. Pessoal, acerca da gestão de documentos, protocolos, funções arquivísticas, julgue o próximo item. O plano de destinação é instrumento de avaliação de programa de gestão de documentos a ser aplicados em arquivos correntes. Pessoal, muito cuidado que muitas bancas associam a gestão de documentos com a idade documental. A teoria das três idades documental, tá? Então, vamos lá. Professor, e aquela teoria italiana das quatro idades, eu preciso levar para a prova? Precisa conhecer. Eu nunca vi isso ser cobrado, mas pelo menos conhecer você precisa, tá? Então, vamos lá. Preste atenção aqui, ó. Muitas vezes a banca, ela faz uma junção do... E, claro, solicitando do candidato o conhecimento do que chamamos idade de documentais. Então, você vai ter que saber as idades de documento. E, do outro lado, a gestão. Então, vamos lá. Vamos fazer essa ligação a partir de agora, para vocês observarem o teor da questão. Então, quando eu falo em gestão de documentos, eu tenho aquelas três que você acabou de aprender comigo. Ou, então, acabou de rever comigo aqui, tá? Falou em gestão, eu tenho uma fase de produção. Eu tenho uma fase de utilização. E tem uma fase de destinação. Essa fase de destinação também é chamada de avaliação. Tá? E, aqui, vocês têm que lembrar que aqui eu tenho uma gestão documental. Quando a gente fala das idades, teoria das três idades dos documentos, eu tenho que documentos têm idade. Idade. Documentos de primeira idade. Primeira idade. Eu tenho documentos de segunda idade. E documentos de terceira idade. Os documentos de primeira idade são aqueles documentos correntes. Os documentos de segunda idade são aqueles documentos intermediários. E os de terceira idade são aqueles documentos o quê? Permanentes, tá? Então, aí, o que é um documento corrente? Documento corrente é aquele documento que está tramitando. Que ele ainda está buscando alcançar aquilo que ele foi proposto. O documento corrente. Ele é um documento de primeira idade. Aquele documento que está no protocolo. Aquele documento que está levando a informação, por exemplo, para um outro órgão. Aquele documento que está informando. Aquele documento que está tramitando. Eu sempre brinco. Lembrar do corrente correndo. O documento que está correndo. Que ainda está levando a mensagem. Agora, quando eu falo em documentos de segunda idade ou intermediário, eu estou falando daquele documento que parou de correr e ele está descansando. Para que você possa lembrar. Descansando como, professor? Ele está na fase, veja aqui, ele está nessa fase aqui agora de destinação. Ele passou da utilização, ele foi produzido. Então, aqui eu tenho documentos correntes. Aqui eu tenho documentos correntes. E quando ele chega aqui na fase de destinação, ele está sendo um documento intermediário. Então, aqui eu tenho um documento de primeira idade e documento de segunda idade. Legal? Na destinação, é um documento que parou de correr e ele está descansando. Esperando para onde ele vai. Ou para a guarda permanente ou para a eliminação. É exatamente nesse momento que ele fica descansando, em que eu vou aplicar os instrumentos de destinação. Chamados de planos de classificação ou tabela de temporalidade. São dois instrumentos que são utilizados exatamente nesse momento que ele fica aguardando. Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. A gestão de documentos acontece somente em fase de documentos de primeira idade. A gestão de documentos só acontece em documentos correntes. E documentos o quê? Documentos o quê? Deixa eu pegar aqui. Documentos intermediários. Que são esses documentos que nós chamamos de segunda idade. Idade. Então, está aqui a gestão. Professor, agora o que são os documentos de terceira idade? Os documentos de terceira idade são aqueles documentos que depois de aplicado a tabela de temporalidade, o plano de classificação ou plano de codificação, eu vou observar que aquele documento tem um valor secundário. Quando eu falo em valor secundário, quando eu falo em valor secundário, aqui, ele tem um valor secundário. Deixa eu pegar aqui. Ele tem um valor secundário. Quando eu falo em valor secundário, eu estou dizendo que ele tem valor histórico, tem valor probatório ou tem valor de ser informativo. Informativo. Então, ele tem esses três valores. Então, eu não vou me desfazer eliminando. O que é que eu vou fazer? Eu vou para a guarda permanente. Então, veja que a gestão de documentos, diante disso, eu quero que vocês entendam o seguinte, a observação. Primeira premissa. A gestão documental ocorre apenas nas fases, nas fases corrente intermediária. Intermediária. Legal? Somente na fase corrente intermediária. E aí, vocês têm que lembrar que quando o documento vai para a guarda permanente, o que acontece aqui? É porque ele tem valor secundário. Tá bom? Valor histórico, probatório e informativo. Então, veja. Olha o que está falando a nossa questão. O plano de destinação é um instrumento de avaliação. Ok. Ele é chamado de plano de destinação. Plano de classificação, não. O plano de... Vou fazer essa correção aqui, ó. Destinação, tá? É instrumento de avaliação do programa de gestão de documentos. A ser aplicado em arquivos correntes, não. Ele vai ser aplicado quando o documento está aqui na fase de avaliação. Ele é aplicado a documentos o quê? Intermediários. O correto seria intermediários ou documentos de segunda idade. Legal? Logo, nossa questão está aqui, galera. Errado. Então, observe aqui que nessa questão o aluno tinha que ter o conhecimento das três idades e também das fases a grosso modo da gestão de documentos. Tá bom? Que vocês já aprenderam. Já estão preparados. Se cair isso na prova, é ponto nosso. Lembrar sempre do plano de destinação e da tabela de temporalidade. Plano de destinação e da tabela de temporalidade. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Para mais uma questão. Mais uma questãozinha que fala assim, ó. Olha aí o conceito de plano de destinação. É um conjunto de instrumentos que permite que em decorrência da avaliação se encaminhe em documentos a guarda temporária ou permanente, a eliminação ou a reprodução. Plano de destinação estabelece qual será a destino final do documento após cumprir as funções pelas quais foi criado, ou seja, após o momento dele ser corrente. Sua aplicação se dá nos arquivos intermediários, quando a tabela de temporalidade assim o definir, e não nos correntes, como afirma a questão. São duas possibilidades que devem estar previstas no plano de destinação, ou a eliminação ou o recolhimento. Recolhimento para guarda temporária e também guarda permanente. Então aí a gente vai ter que ter também essas duas possibilidades. Questão 6. Acerca da gestão de documentos, protocolos, funções arquivísticas, julgue o próximo item. Entre os objetivos da classificação, objetivos da classificação de documentos, de arquivo, incluem-se o vínculo arquivístico. Quando eu falo em classificação, você já se remota, já se projeta na fase de protocolo. Tá? Em que ocorre a classificação. Então os objetivos da classificação é o quê? Incluir-se o vínculo arquivístico. Beleza. Por quê, pessoal? Todo tipo de documento, ele está vinculado a uma base que vai emitir. Instituição que está emitindo documento. Ele tem uma base. Então, em respeito ao princípio da procedência, ao princípio em respeito aos fungos arquivísticos, que nós já até estudamos isso, tá? Todo arquivo, ele tem que ser, né, fielmente direcionado para aquele que o produziu. Observando a organicidade, ou seja, a sequência cronológica de produção. Então, realmente, entre os objetivos da classificação, tá? Dos documentos, inclui-se o vínculo arquivístico. Ok. Correto isso aqui. Olha o princípio da organicidade, ó. Princípio da organicidade. Para ficar mais claro, associar a instituição a um organismo vivo, um corpo humano, como se todas as suas partes estivessem ligadas, formando um todo. Assim acontece com os documentos de arquivos das organizações. Todos eles são interligados entre si. Então, o documento que vem da Secretaria Estadual de Educação é diferente do documento que vem da Secretaria Estadual de Saúde. Eu tenho documentos que têm unidades, né? Unidades produtoras diferentes. Então, eles têm que ficar nos seus respectivos arquivos. Então, é o princípio da organicidade. A instituição é o conjunto daqueles arquivos. Quando a gente fala em documentos, a gente fala em produções que são feitas em razão das atividades realizadas pelas instituições, ou até mesmo pessoas. Quando nós estamos realizando nossas atribuições, atividades, nós estamos produzindo o quê? Sempre estamos produzindo documentos. A todo momento nós estamos produzindo documentos e o pressuposto fato da existência dessa produção é o exercício das nossas atividades. Tá bom? Então, tá aí. Pode dizer, portanto, que há um vínculo arquivístico formado entre interrelacionamento entre os documentos. Beleza. Questão 7. Acerca de princípios e conceitos de arquivologia e suas normas, julgo o item a seguir. Os documentos de arquivo de instituições de governo, olha só, do Estado do Sergipe, cujas atividades tenham extintas, deverão ser recolhidos ao Arquivo Nacional. Pessoal, tá errado isso. Por quê? Porque aqui nós temos aquela máxima da autonomia dos entes da federação. União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, cada um tem o seu respectivo arquivo em seu respectivo poder. Então, veja, quando a gente fala em arquivo nacional, a estrutura que tem que vir na sua mente é o seguinte. É que nós temos aqui, por exemplo, o Conselho Nacional de Arquivos, o Conarque, tá bom? O Conarque, ele tem que estar vinculado, ele é um órgão vinculado ao arquivo, ao arquivo nacional, ao arquivo nacional, tá certo? E aí, o Conarque está aqui, do lado nós temos o arquivo nacional, e embaixo nós temos toda a estrutura arquivística. Toda a estrutura arquivística, ou seja, os arquivos, arquivos estaduais, arquivos municipais, arquivos distritais, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar só esses arquivos distritais, vocês vão entender por quê. os arquivos distritais. Aqui, ó, os arquivos distritais. Então, o que é que eu preciso entender aqui? O que é que eu preciso entender? Você precisa entender que cada ente da federação tem o seu arquivo. Então, arquivos estaduais, eu tenho três poderes, poder legislativo estadual, poder executivo estadual e poder judiciário estadual. No município, só são dois poderes, poder legislativo e poder executivo estadual. No Distrito Federal, tem três poderes, poder legislativo, poder executivo, aqui, ó, o legislativo, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Então, cada um desse aqui tem o seu arquivo. E a junção de todos os arquivos forma o que chamamos de Sistema Nacional de Arquivo, que é o SINAR. Então, o que é o SINAR? O SINAR, ele vai ser a junção de todos os arquivos. Então, aqui eu tenho o CONARC, tá? E o SINAR. O SINAR vai ser o Sistema Nacional de Arquivos. O SINAR vai alcançar todos os arquivos. Então, aqui eu tenho o arquivo, arquivo, arquivo do legislativo municipal, arquivo do executivo municipal. Então, cada um tem o seu. Professor, tá faltando o da União. Pessoal, o do poder, vou colocar aqui, ó, arquivo federal, federal, que é da União, né, pessoal? Federal, vocês entendam União. Aqui, nós temos o do poder legislativo e do poder judiciário. Beleza. Também nós vamos ter aqui, cada um vai ter o seu arquivo. Agora, professor, faltou o poder executivo federal. Pessoal, o arquivo nacional, ele nada mais é do que o arquivo que vai buscar a proteção, tá? Que vai buscar o gerenciamento dos documentos que são provenientes do poder executivo federal. Somente. Por isso é que ele não tá na base, porque ele tem ligação direta com o CONARC. Então, o arquivo do governo do estado do Sergipe, tá onde? São arquivos estaduais do poder executivo. Está aqui. Repare que tá totalmente distante do arquivo nacional. Logo, o nosso item está o quê? Errado. O nosso item está errado. Por quê, professor, que o meu item está errado? Porque os arquivos que são produzidos pelo governo do poder executivo do estado de Sergipe, eles devem ser gerenciados pelo próprio estado de Sergipe. Pelo próprio poder executivo do estado de Sergipe. E não pelo arquivo nacional. Show de bola, professor. Entendi. Então, quer dizer que o arquivo nacional, aqui, ó. Então, quer dizer, deixa eu só pegar aqui, deixa eu só projetar novamente para vocês aqui. Pronto. Então, quer dizer que o arquivo nacional, o arquivo nacional, ele vai fazer a gestão documental dos arquivos que são produzidos pelo poder executivo federal. e ele é vinculado ao com o LARC. Tá bom? Item está o quê? É errado. Veja o que que fala aqui a lei 8159 de 91. A lei vai mais, a lei federal 8159 de 91 vai mais além. Ela vai dizer que os entes da federação, estado, DF, e o município vão ter vão ter os seus próprios arquivos e que, inclusive, poderão esses entes da federação legislar de maneira específica acerca desses arquivos locais. Olha o que que fala o artigo 21. Veja comigo. A legislação estadual, distrital, municipal, definirá os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso dos documentos, observando disposto na Constituição Federal e nessa lei. Ou seja, aqui, a lei 8159 é a lei geral de arquivos públicos e privados. Públicos e privados. Então, sendo ela a lei geral, qualquer tipo de outra lei, lei estadual, lei municipal, eventual lei distrital tem que respeitar a lei geral. Tá bom? E agora aqui, falando sobre o arquivo nacional, veja, o arquivo nacional tá aqui, ó, compete ao arquivo nacional, o artigo 18 da lei geral de arquivos, a gestão e recolhimento dos documentos produzidos pelo Poder Executivo Federal. Vem como facultar o acesso aos documentos sobre sua guarda, acompanhar e implementar a política nacional de arquivos. Então, o arquivo nacional também vai acompanhar e implementar a política nacional de arquivos. Que, já adiantando para você, as diretrizes da política nacional de arquivos serão definidas pelo Conselho Nacional de Arquivos, pelo CONARC. Tá bom? Então, tá aí, desmiuçando aí toda essa parte de organização arquivística. Com certeza, nós vamos ver uma questão dessa manhã. Vocês vão acertar com certeza, tá? acerca dos princípios e conceitos de arquivologia e suas normas, julgue o item a seguir. Os documentos de arquivo oferecem dois gêneros de valor. Valor primário e valor secundário. O valor primário interessa a organização a que acumulou. O valor secundário a outras entidades e ao público em geral. Perfeito, pessoal. Quando eu falo em valor de documento, eu falo em valor primário e valor secundário. O valor primário interessa a instituição que produz. Por exemplo, valor administrativo, valor fiscal, valor jurídico, então valor fiscal, jurídico e administrativo são valores que interessam intimamente a entidade produtora. Valor secundário vai interessar outras entidades, inclusive o público em geral, porque eles têm valores diferentes. Qual o valor diferente que eles têm? Valor informativo, valor histórico e valor probatório. Beleza? Esses são os dois valores. Item correto. Questão de valor, aferição de valor dos documentos, tem que lembrar dessa paradinha aqui, tá bom? Valores primários são os administrativos, fiscais ou legais ou jurídicos, como queiram, históricos, culturais, probatório e informativo são aqueles secundários. Lembrando que os documentos de valores secundários têm que ir para guarda permanente, tá bom? Nove. No que concerne a microfilmagem de documentos de arquivo no Brasil, julgo o seguinte item. Denomina-se sistema híbrido ou microfilmagem eletrônica a junção de microfilmagem a digitalização na geração dos microfilmes. Perfeito, pessoal. Então, quando eu falo em microfilmagem e falo em digitalização, já até comentamos, eu tenho um sistema híbrido de gestão de documentos. Híbrido de gestão de documentos. Então, vamos consignar isso aqui. Sistema híbrido. Corretíssimo. Dez. No que concerne a microfilmagem de documentos no arquivo no Brasil, julgo o seguinte item. Documentos de uma sequência que sejam omitidos quando da microfilmagem. Quando eu falo em sequência, eu estou falando de fotografar documentos em sequência, tá, galera? Então, imagina aqui que eu vou fotografar. Eu tenho aqui, um arquivo com esses documentos. Então, vou formar aqui um microfilme. Microfilme. Eu vou fotografar aqui microfilme. Então, a microfilmagem, ela diminui massa documental, porque aqui nesse microfilme pequeno, eu tenho, por exemplo, cinco documentos. Tenho dez documentos em dois minúsculos microfilmes. Tranquilo. Ponto importante. se for omitido no processo de microfilmagem dentro da sequência, não pode, posteriormente, né, retirar ou cortar microfilme. Não pode. Então, veja, documentos de uma sequência que sejam omitidos, omitidos, quando da microfilmagem por falha de operação ou problema técnico, deverão ser reproduzidos posteriormente e inseridos no filme original. Não, não pode ser reproduzido. Item errado. No arquivo original, em regra, não se mexe, salvo preservação física ou obtenção de cópia e destinação. O arquivo representa a história sequencial de uma instituição. Assim, deve ser preservado. Então, se teve erro, vai ter erro. Nada de modificação. No que concerne a microfilmagem de documentos no Brasil, digo o item seguinte. A microfilmagem de arquivos poderá ser utilizada para reduzir o espaço ocupado. Pessoal, é só você parar e pensar. Ela diminui o espaço ocupado? Diminui. Por quê? Porque se você pegar um microfilme desse, você vai observar ali, por exemplo, 300 documentos. 300 documentos se fossem colocados numa prateleira, tá bom? Ainda que conforme as orientações do Conarck, nós tínhamos uma massa documental considerável. Então, está correto aqui quando ele fala que o microfilme ele vai reduzir o espaço ocupado. Claro, por documentos de guarda a longo prazo, cuja eliminação esteja prevista conforme a tabela de temporalidade. Perfeito. Corretíssimo, tá? Redução de espaço é uma das vantagens do microfilme. Não tenho dúvida disso. A nós que pode que é na prova. Se por um lado a microfilmagem é um processo caro, por outro, quando for de substituição, traz benefício de aumentar o espaço disponível na instituição, podendo aquele documento anterior ser eliminado. Vale lembrar que para isso acontecer o documento não pode ter valor histórico e cultural para a organização. Esse, pois esse tipo de documento não pode ser eliminado. Beleza? Questão 12. O que conserve a microfilmagem e documentos? Vamos lá para a questão. A legislação prevê a microfilmagem como única tecnologia. Já está errado, pessoal. Nós vimos que além da microfilmagem nós temos o que? A digitalização. Então não é a única tecnologia. Então o item está o que? É errado. Próxima. Existe também a digitalização como forma de atualização de documento. Nós já vimos. Cópia, minuta, original são metadados de status de documento. Cópia, minuta e original. Sim. Cópia, minuta e original. Correto. são metadados, ou seja, ficam, tem natureza de documento propriamente dita. Então vamos lá. O que significa segundo o IARC Brasil o status, indicação do grau de formalidade do documento, que pode ser minuta, original ou cópia. Todo documento, segundo o IARC Brasil, todo documento tem esse status. Ou vai ser o documento uma minuta, que vai ser uma projeção futura daquele documento, o seu original ou a sua cópia. Documento tem basicamente um desses três status. Ou ele vai ser a minuta do documento, por exemplo, a minuta do contrato, lá no edital. Pode ser o original, então pode ser uma cópia. Então, aqui são realmente status previstos no IARC Brasil. Correto. do que se refere à análise tipológica dos documentos de arquivos de um item subsequente. A análise tipológica de um documento requer o conhecimento das funções atípicas, circunstanciais da entidade acumuladora. Claro, você tem que fazer a análise tipológica do documento conhecendo as funções atípicas, circunstanciais da entidade acumuladora. ou seja, as funções extras daquela entidade. Item correto. 15. Juga o próximo item. Acerca da preservação e conservação do ar-condicionamento e do armazenamento do documento. Pessoal, lembrando que ar-condicionamento é diferente de armazenamento. E não existe uma ligação de um com o outro. O que significa o ar-condicionamento? Ar-condicionamento é quando eu pego uma proteção para o documento. Vou embalar aquele documento com algum tipo de invólagro. A palavra-chave que você tem que lembrar amanhã quando aparecer ar-condicionamento é se lembrar de embalagem que vai envolver o documento. E lembrando que essa embalagem tem que ser o quê? Maior do que o documento propriamente dito para evitar qualquer tipo de fissura no próprio. Lembrando que armazenamento é o ato de você armazenar, guardar aquele documento. Lembrando que eu posso ter documentos não acondicionados e armazenados da mesma forma que eu posso ter documentos acondicionados e armazenados. O fato de eu ter um documento não acondicionado não quer dizer que eu não devo ser armazenado. Não existe, repito, ligação entre acondicionamento e armazenamento. Porque eu posso ter documento armazenado que não esteja acondicionado. Da mesma forma que eu posso ter documentos acondicionados e que estejam armazenados. O ideal é que eles sejam acondicionados, envolvidos, de preferência por papel alcalino. Lembrando que, em se tratando de conservação de documentos e preservação, a alcalinidade e o papel de equilíbrio de potencial hidrogênio, lá no equilíbrio químico neutro ou alcalino, proporciona conservação. Agora, se ele for ácido, ele não é legal para a conservação. Ou seja, ele é contra, ele compromete a conservação. Então, a acidez compromete a conservação. Neutro e alcalino é favorável à conservação. Então, está aí as noções de acondicionamento. Vamos lá. O isolamento e a proteção contra a exposição de agentes externos, como luz, elementos, garante que o documento não se deteriore. Pessoal, errado. Nada garante a não deterioração de um documento. Até porque fatores químicos, físicos e biológicos sempre estarão presentes. O que o arquivista tem que fazer? Ele tem que equilibrar. Por exemplo, se eu tenho um ambiente controlado, um ambiente equilibrado, aquilo vai retardar o processo de deterioração. Mas nenhum processo arquivístico, por mais tecnológico que ele seja, vai garantir 100% que o documento não seja deteriorado. Então, nas ações de preservação e conservação, são ações que vão buscar retardar o ato de deterioração daquele documento. Mas nada garante que 100% ele vai ser protegido, até mesmo o seu isolamento. Tá bom? Então, controle ambiental de luz. O que eu tenho que lembrar para a nossa prova? Luminosidade natural, ela é extirpada. Não pode acontecer segundo as normas do CONARC, as recomendações do CONARC. Temperatura, é importante, 45 graus, aliás, temperatura até 20 graus Celsius é legal, com variações ali para 3, para mais e para menos. Umidade relativa do A. Umidade entre 45 e 55, com variação de 5, para mais e para menos, é o necessário, é o que nós precisamos para que nós possamos ter uma boa conservação de documento. Então, esses pontos importantes, temperatura, lembrar dos 20 graus, umidade 45 e 55, com variações de 5, para mais e para menos. Isso aqui é o que pode ser nessa prova. Tá? Lembrando que 60% da construção do arquivo, 60% tem que ser destinado para depósito. Então, 60% daquela construção tem que ser destinado para depósito. Os outros podem ser destinados para áreas técnicas, áreas de visitação, enfim. Tá? Arquivos em edifícios. Que eles fiquem no primeiro andar, nos andares mais baixos. Nunca ficarem em subsolo. Por questões de segurança relacionados a vazamentos, infiltrações, enchentes, enfim. Então, lembrar que se eu tenho ali um prédio, que ele fique no primeiro andar. Mas nunca ficar no subsolo. Nos andares mais baixos, essa é a recomendação do CONARC, tá? Então, o item está o quê, pessoal? Errado, porque nada garante que não será deteriorado. Quando os supostos documentais, que são os materiais nos quais são registradas as informações, são protegidos à exposição do agente externo. Poluição, manuseio inadequado, luz direta, umidade, temperatura consistente. Cria-se mecanismos que promovem a conservação dos documentos por mais tempo. Retardando os processos de deterioração. Entretanto, essas ações não vão garantir que os documentos não se deteriorem. Pois essa garantia não é possível dentro de um ambiente que não é 100% controlado, tá? Questão próxima. Fala assim, ó. No armazenamento de documentos de arquivo, deve ser promovida no ambiente de ventilação natural ou artificial. Cuidado para não confundir a ventilação com a iluminação, tá? Então, ventilação realmente natural ou artificial. Então, se aparecer iluminação, Você já lembra que a iluminação natural, por exemplo, o sol, ela deve ser, ela tem que ser impossível. Então, ela vai ser rechaçada. Então, não recomendado. Não recomendado. E a artificial, Ela tem que ser utilizada com parcimônia, ou seja, cautela. Tá bom? Falou iluminação, tem que lembrar desses dois aqui. Artificial, jamais. Não é recomendado. Já a iluminação, aliás, a natural não é recomendada. Luz solar não é recomendada. Já a iluminação artificial, ela tem que ser utilizada com parcimônia, cautela. Tá bom? Vamos lá. Climatização, processo tem que acontecer. Processo de adequar por meio dos equipamentos, temperatura e a umidade relativa do ar. Parâmetros favoráveis à preservação do documento. Ventilação. Próximo, julgo-item que segue acerca da preservação, conservação e do armazenamento dos documentos de arquivo. O ar-condicionamento interfere na constituição física do documento. Assim, o protege contra danos. Pessoal, não. O ar-condicionamento, o ar-condicionamento, ele não pode interferir exatamente nessa constituição física de documentos. Tanto é que o ar-condicionamento, ele tem que ser no invólagro menor. O ar-condicionamento não pode interferir nessa constituição física. Logo, o nosso item está o quê? Errado. Marque aí. O item está errado. Tá bom? Item errado. Marque aí. Vamos aqui a nossa próxima questão. Vamos lá. Questão próxima. Que trata sobre... Tá aqui o ar-condicionamento. Já falamos sobre o ar-condicionamento. Colocação de documentos em embalagens, guarda de invólagros. Apropriada para a conservação, de acordo com as características específicas. Então, cada suporte vai ter um ar-condicionamento diferente. Tá certo, pessoal? Permitindo proteção contra a poeira, umidade, temperatura e etc. O ar-condicionamento pode ser aplicado tanto sobre documentos que se encontram em boas condições, quanto aqueles conservados. Vamos lá. Questão 18. A tabela de temporalidade determina prazo de arquivamento corrente e intermediário. A utilização dela é condicionada à aprovação pela autoridade competente. Sim, pessoal. A tabela de temporalidade vai ser elemento, tá? Utilizado ali na fase de avaliação ou destinação. Lembrar que a tabela de temporalidade deve ser aprovada pela autoridade competente. Ela é elaborada pelo profissional, mas ela vai ser... tem que ser aprovada pela autoridade competente. Então, marque aí que nós temos correto a questão de número 18. 19. É a atribuição do protocolo discriminar a correspondência de caráter ostensivo, ou seja, de conhecimento de todos, daquela de caráter sigiloso, bem como abrir a correspondência ostensiva. Professor, abrir o protocolo pode abrir a correspondência ostensiva? Pode. O protocolo, primeiro, ele vai ter que discriminar se aquela correspondência tem caráter sigiloso ou ostensivo, tá? Lembrando que o protocolo, ele pode abrir, sim, as correspondências ostensivas, mas não pode as sigilosas, ok? Aqui está certíssimo, de acordo com o que nós trabalhamos. Cabe à gestão de documentos, julgo o item a seguir. Acerca da gestão de documentos, julgo o item a seguir. Cabe à gestão de documentos efetuar o recolhimento a um arquivo permanente. Pessoal, correto. Na fase de produção, na fase de utilização, na fase de avaliação, aqui eu tenho uma gestão de documentos. Então, realmente, cabe à gestão de documentos fazer o recolhimento para arquivo permanente, tá bom? Isso aqui está correto. 21, conforme a legislação brasileira atual, a implementação de programas de gestão de documentos é de responsabilidade do Conselho Nacional de Arquivos. Pessoal, não. Claro que não. A implementação não é do Conselho Nacional de Arquivos. A implementação, ela vai ser dos próprios arquivos, vai ser do Arquivo Nacional. O Conselho Nacional de Arquivos, ele vai trazer as diretrizes da gestão documental, da Política Nacional Brasileira de Gestão Documental. Ele vai criar. Então, veja que está incorreto, errado, tá bom? Lembrar que o Conarque, ele define a Política Nacional de Arquivos, legal. E lembrar que o SINAC, que é o Sistema Nacional de Arquivos, que é a junção de todos, faz o quê? Ele implementa, executa a política criada pelo Conarque. Mais uma questão, vamos lá. A desinfestação. Eu falei para vocês em questões, no nosso curso, a ideia da desinfestação. Desinfestação, você vai lembrar o quê? De procedimentos contra insetos, procedimentos contra micro-organismos. Desinfestação, você vai lembrar o quê? De fumigação. Até brinquei, né? Formiga, formiga e inseto. Desinfestação. Questão bem tranquila, tá bom? Que cobra isso. O método de desinfestação aqui vai ser qual? Fulmigação é método de desinfestação dentro da conservação documental. Para DBTA, fumigação consiste na exposição de documentos a vapores químicos, geralmente em câmeras especiais, a vaca ou não, para destruição de insetos, fungos e outros micro-organismos. Então, fumigação é procedimento de desinfestação, que vai atacar fungos, insetos e outros micro-organismos. Aqui, pessoal, outra questão que ele cobrou, o acondicionamento e o armazenamento de documentos que deve favorecer a preservação de documentos de arquivo. Nesse sentido, a melhor forma de armazenar plantas e mapas que são arquivos grandes é de maneira horizontal. É só lembrar da mapoteca. Mapoteca vai ser aquele móvel, aquele móvel arquivista que vai fazer com que a projeção dos documentos seja na forma horizontal. E, claro, eu vou encontrar isso aqui na letra B de bola. Tá bom? Plantas, mapas, cartazes, ou seja, documentos permanentes de grandes formatos têm que ser em mapotecas, ou seja, de forma horizontal. Mais uma questão. Conforme tabela de temporalidade, uma das possibilidades de destinação final é a... Aí ficou fácil, né, pessoal? Uma das possibilidades vai ser a guarda permanente, ou seja, tabela de temporalidade, analisando-se na fase de avaliação, tá bom? Nós temos aqui a guarda permanente. 25. Na arquivística, a sequência de operações intelectuais e físicas para a guarda de documentos é a chamada de... Ficou fácil. Arquivamento. Beleza? Classificação. Aqui, ó, é importante que a gente entenda esses documentos, essas atribuições, mas aí você faz a leitura, tá? Arquivamento. Nós temos a classificação dos documentos. Mais uma questão que fala assim, ó. Ó, acerca da arquivologia, julgo o item que segue. Nos arquivos correntes intermediários, os documentos de arquivos indicados na tabela de temporalidade, prazo de guarda, são estabelecidos em anos, ou quando não possível definir com a exatidão o tempo por uma ação, a exemplo, até prestação de contas. Beleza, pessoal. Nesses documentos, aliás, nesses dois tipos aqui de... Aliás, nesse tipo de instrumento de gestão, que é a tabela de temporalidade, tem que ter definição em anos. Se não for possível definir lá o ano em que deve ser guardado, até quando, tem que definir até um determinado evento, até a prestação de contas, por exemplo, até o exercício financeiro de tal ano, tá? O que não pode é o documento estar na tabela de temporalidade, na guarda temporária, sem a definição de quando ele vai pra guarda permanente ou pra eliminação. Beleza, item, item correto. Aqui, acerca do arquivologia, eu julgo o item que segue. A classificação de documentos do arquivo do tipo estrutural é elaborada a partir de funções, atividades e tarefas. Errado, pessoal. O arquivo estrutural, tá bom? Ele reflete a organização da instituição, porque eu tenho plano estrutural, plano funcional e plano temático, tá bom? O plano funcional, reflete as funções. O plano temático, nós falamos aqui sobre os assuntos ligados à instituição. O estrutural fala-se sobre a organização. Então, aqui, a gente observa que o item, opa, que o item está perfeitamente incorreto, porque estrutural não se trata das funções. O correto aqui seria o plano funcional. 28, acerca da arquivologia, eu julgo o item que segue. A implementação de programas de gestão de documentos pode ser constatada verificando-se o órgão, né? Se o órgão aplica planos e códigos de classificação e tabela de temporalidade e possui política arquivística nacional. Pessoal, correto. Para implementação de programas de gestão, o que é um programa de gestão? É você fazer o gerenciamento de documentos de uma instituição, de um órgão, tá? Então, para implementação, eu preciso, minimamente, tá certo? Ter o órgão, né? A aplicação dos planos, códigos de classificação, tabela de temporalidade e a política nacional da instituição. Isso aqui está verdadeiro. De acordo com a relação arquivística, documentos públicos podem ser identificados como? Claro, documento público pode ser ou corrente, ou intermediário, ou permanente, como nós já trabalhamos, inclusive. Ok? Então, pessoal, nós fechamos aqui a nossa participação dentro do estudo da arquivologia. Com certeza, tudo que nós trabalhamos aqui e nas aulas do nosso preparatório, você está preparado porque você está no estou preparado. Amanhã, vocês vão fazer uma prova com muita tranquilidade, tá? Pensamento positivo, você vai dar o seu melhor, porque é assim que você vai conseguir os seus objetivos. Me despeço por aqui, papai do céu abençoe todos vocês. Forte abraço, fui pessoal!